Bom dia queridos filhos e filhas, sejam bem-vindos nessa oitava da Páscoa, terça-feira, rezando pelos doentes mais certos de que Jesus está vivo e vivo ajuda a todos os que estão enfermos, está ao lado daqueles que cuidam dos enfermos. Amado povo de Deus, milhões de vozes a dizer, eu creio em Jesus ressuscitado, em nome do Pai, do Filho e do Espírito Santo. Amém. Jesus ressuscitado, rolai as pedras do meu caminho. É de manhã, Senhor, o dia começa, mas venho suplicar, Jesus ressuscitado, a Vossa misericórdia e as graças necessárias para mim e para meus familiares no dia de hoje. Faça o Seu pedido. Ainda é cedo, mas já se coloque em oração diante do Senhor. Senhor ressuscitado, Senhor da misericórdia, aumentai em mim sem cessar a fé, para que eu possa cumprir fielmente a Vossa santa vontade durante toda a minha vida e na hora da morte. Jesus misericordioso, Jesus ressuscitado, eu clamo a Vossa misericórdia e a força da ressurreição. E agora, nesta manhã, nesta manhã, nesta manhã, diga quais são as pedras que você quer que sejam roladas do Seu caminho. Jesus, eu confio em vós, rolai estas pedras do meu caminho. Senhor Jesus Cristo, Senhor Jesus Cristo, que tendo ressuscitado dos mortos, nos abriu as portas da eternidade. Afugentai as trevas e no dia de hoje, a discórdia, a desavença. rolai as pedras do meu caminho, da minha família, do ambiente de trabalho. Jesus misericordioso, eu clamo a Vossa misericórdia. Jesus ressuscitado, fazei-me perseverante hoje e sempre. Pai nosso, que estás no céu, santificado seja o Vosso nome. Venha nosso o Vosso reino. Seja feita a Vossa vontade, assim na terra como no céu. O pão nosso de cada dia nos dai hoje. Perdoai-nos das nossas ofensas, assim como nós perdoamos a quem nos tem ofendido. E não nos deixeis cair em tentação, mas livrai-nos do mal. Amém. Jesus ressuscitado, Jesus misericordioso, rolai as pedras do meu caminho. Eu creio, Senhor, Deus do impossível.